Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Luan Freitas Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixe nos comentários Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer a vocês um dos motivos pela roçadeira não afirmar quando ela funciona Vou estar usando como exemplo uma FS300, mas isso serve para a FS300, 350, 380, independente de qual desses três modelos seja E também a FS120, ela apresenta os mesmos sintomas Eu peguei uma máquina como exemplo, ela apresentando que a máquina funciona, mas ela não afirma E eu vou estar mostrando um dos problemas que influenciam nisso aí, existem várias outras coisas Mas vou estar mostrando um dos problemas que influenciam nisso aí Espero ajudar vocês, a informação que vou adquirir conforme o tempo Eu sei que um pouquinho de informação que a gente passando, colocando aí para vocês E sempre vai ajudando no dia a dia para quem trabalha com esse tipo de máquina e também para quem trabalha na manutenção Beleza pessoal, bora para o vídeo então, valeu! O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí, ensinar não, vou mostrar uma das coisas que acontece Nesse equipamento com ele como exemplo, esse modelo aqui da Steel O FS300, serve para 350 e a 380 também, independente desses três modelos Ou a FS120, K120, também é o mesmo A máquina ela funciona e não afirma Ela não entra em alta rotação O que pode ser? Eu estou como exemplo, um dos problemas, gente Porque tem mais coisas que influenciam nesse caso também Dela funcionar, não afirmar, não entrar em alta Mas aqui eu estou com um dos problemas Então assim que aparecer nesse tipo de situação, os probleminhas assim Pessoal, eu vou trazendo para vocês ali Nem que seja vídeo em curto, simples Mas para ver, sempre estar ajudando aí o pessoal O pessoal está ciente do que pode ser na máquina Caso acontecer isso aí Eu vou até funcionar ela aqui para vocês perceberem mais ou menos o que é Vamos lá então Na lenta aparentemente Funciona normal, você vai acelerar Parece que não tem força O que será que é? Gente, esse tipo de situação, o que foi em si? Pode ser filtro de combustível entupido Filtro de ar entupido Carburador Sujo também Escapamento entupido Nesse caso eu já vi o que é pessoal Eu só não limpei ainda para você estar ciente do que é Mas primeiro de tudo O que você pode vir verificando? Fio de combustível Você pode olhar aqui dentro do tanque O que acontece? Fio de combustível Ele geralmente sobe aqui para cima Ele fica mais alto que o combustível E aí ele acaba não puxando o combustível Acaba não entrando, não funcionando Nesse tipo de situação Beleza, até aqui aparentemente normal O que influencia também? Filtro de ar Se o fio de ar ficar embolorado Entupido de sujeira Nesse caso ele está sujo Mas ele também não está funcionando Como que eu sei? Pega a máquina Funciona ela de novo aqui Também não entra em alta Então você já descarta o filtro Nesse tipo de problema Mas esse filtro tem que ser trocado Já está na hora Pode ser alguma regulagem Ou limpeza do carburador Pode ser também Só que a limpeza do carburador Você já consegue ter mais ou menos uma noção Se caso você vinha aqui injetar ele Então você vem aqui na bolinha dele Você aperta Ele injeta normal Por que? Se ele estiver meio trancado Ele vai demorar para injetar Tipo assim Ele vai sugar isso aqui Vai demorar para vir Ou não vai puxar o combustível Aí já dá para você ter mais ou menos uma noção Antes de você ter que abrir o carburador tudo Você verifica o que está mais fácil Pode ser uma regulagem? Pode Posso vir aqui Abrir meia volta cada agulha Aqui Na lenta não precisa Porque ela está parando na lenta certinho Pode ser em alta Então vem na H Abra o meia volta aqui Só para ver Para ter uma certeza Também não influenciou em nada Então fechou Mas vamos lá O que realmente é pessoal? Escapamento entupido Provavelmente alguém já passou por esse tipo de situação Já sabe que é isso aí Então se você olhar bem aqui no escapamento Não sei se vai dar para perceber Vou colocar um pouquinho na luz Vamos lá Vou acender um farolete aqui Vamos lá se vai dar para ver Lá dentro Aproximar um pouquinho É que lá dentro não dá para ver Mas o que eu posso fazer Antes de eu tirar o escapamento O que pode ser também Janela lá A janela do cilindro também Entupida Mas nesse caso O que nós faz? Nós chega aqui Pega uma chavinha Que seja da medida certinha Aqui E vem limpando Fechou Faço um teste novamente Primeiro Fui 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 Pessoal, a gente já deu para perceber a diferença que deu no funcionamento da máquina só para a gente ter limpado a saída do escapamento. Tem muita gente que passa por essa situação. Máquina não afirma, é difícil pegar, às vezes só dá sinal para estar fogando a máquina. Às vezes só por causa do escapamento, a saída dele aqui entupida. Com uma simples chavinha ali, você vai e limpa, resolve o problema. Por quê? O que acontece muito, às vezes você leva em uma oficina um autorizado, o cara fala que você tem que fazer isso, o cara fala que o motor está ruim, o cara fala que você tem que trocar filtro de combustível, limpeza de carburador, vela. Lógico, se a máquina realmente tiver necessidade, que nem nesse caso, a máquina já está trabalhada, a máquina precisa ser feita uma limpeza. Na dúvida, o fio de ar eu já tenho que trocar, na dúvida eu já tenho que trocar o filtro de combustível para evitar esse tipo de problema, mas nesse caso, não tem necessidade de eu chegar e fazer uma limpeza do carburador, a máquina está funcionando. A não ser que na hora de eu desmontar aqui, eu percebo alguma sujeira dentro do carburador, aí sim eu faço a limpeza. Mas vamos supor, nesse tipo de situação, eu tenho que fazer uma limpeza na máquina, uma limpeza de lubrificação, filtro de combustível, o fio de ar que já está na hora, só, não tem muito o que inventar. Por isso que eu falo, às vezes coisas simples, que a gente consegue fazer dentro de casa, evitar a caminhada, parar serviço, deixar a máquina um, dois dias na oficina, ou às vezes até mais, dependendo do lugar, dependendo do período também, deixando de fazer o serviço seu, por causa de uma sujeirinha. Pessoal, isso aqui é um tipo de problema, nesse tipo de situação. Então, a máquina, você viu que ela está funcionando, não entrava em alta, escapamento entupido, poderia ser carburador, poderia ser fio de ar, poderia ser cabeçóis de aspiração ali, que é o fio de combustível, poderia ser outras coisas, mas a gente vem eliminando, tirei o filtro, não apresentou, o fio de combustível não estava alto, funcionou, o carburador estava injetando, até aí tudo bem, aparentava ser normal. Limpeu o escapamento, matou o problema. Poderia acontecer o que? Deu limpar o escapamento, ele continuar. O que eu teria que fazer? Tirar essa cobertura, tirar o escapamento, e olhar a janela lá dentro, para ver se não está entupido. Se não estivesse entupido, e mesmo assim estivesse apresentando isso, aí sim eu teria que abrir o carburador, e verificar se não haveria outro problema, na máquina, que estaria apresentando isso aqui. Pessoal, vou estar sempre trazendo, esses negócios mais simples, essas dicas aí, se eu vim apresentar, outro tipo de problema, que nem, vamos supor, se eu pegar uma máquina, com o filtro de combustível entupido, uma mangueirinha trincada também, rachada ali, que também influencia, ou o filtro, que está influenciando o funcionamento, eu vou trazendo esses vídeos, nem que seja coisa simples, rápido, mas o pessoal que trabalha com essa máquina, que diria, já pode ajudar, o pessoal que faz manutenção, já também pode ajudar, porque eu sei, que a gente já passei por isso, na hora de fazer o orçamento, na hora de fazer o serviço, a gente vai apanhando um pouquinho, vai aprendendo, então vai para trazer o máximo, de ajuda possível aí para o pessoal. Beleza pessoal? Valeu!